Daniese Santiago E a saudade aqui ficou Nossos filhos ainda te esperam E eu te levo aonde for Mas não importa o que eu faça Isso que o tempo me mostrou Eu peço toda noite Pra cuidar de tudo daí Onde a gente se encontra Eu rezo por você aqui Eu choro por você Sempre sonho com você E não poder te sentir aqui Aqui Daniese Santiago Eu não vou conseguir Seguir sem você amor Você partiu sem mim E a saudade aqui ficou Nossos filhos ainda te esperam E eu te levo aonde for Mas não importa o que eu faça Isso que o tempo me mostrou Peço toda noite Peço toda noite Pra cuidar de tudo daí Um dia a gente se encontra Eu rezo por você aqui Eu rezo por você Eu rezo por você Eu rezo por você Aqui Aqui Daniese Santiago Daniese Santiago E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Mais devagar nas suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não falta nada Seguro de ter celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz divancar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não possa nada Seguro dentro desse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Danieze Santiago Danieze Santiago Desbloqueando o ex Peixando a mesa Resolvetei Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Pagar apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Ah, chegou um auge Nem quando andei De avião pela primeira vez De avião pela primeira vez Teme assim Danieze Santiago Danieze Santiago E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Já faz tempo Ah, chegou um auge Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Teme assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando vi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um auge O que disse Então volta pra mim Danieze Santiago Danieze Santiago É pra chorar mesmo Bebê Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena Amor da gente Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena Amor da gente Danieze Santiago 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 Pensei que era o sonho Mas era real Você se desculpando Me falou coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor que você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem bricou de amor, me deixou de lado E agora desirudindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado E agora desirudindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificado Danieza Santiago Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falou coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor que você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem bricou de amor, me deixou de lado E agora desirudindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu eu, foi o meu fracasso Tô cansado Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado E agora desirudindo o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificado Danieze Santiago Danieze Santiago Pressiona mesmo, bebê E que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Eu te amo todo dia ter a sua companhia e outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Eu volto aqui, você me faz Danieze Santiago Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou o seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Eu volto aqui, você me faz Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Tô com saudade do cheiro gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Sinto me ama, mutante cidade Prova que me ama a hunna male vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Tô com saudade do cheiro gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Sinto me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Danieze Santiago Danieze Santiago Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na rua E a fumaça na sala E o cinza era cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pronto é o que? Se não for com você Não vai ser com ninguém Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Evento cancelado, destino diferente Curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pronto é o que? Se não for com você Não vai ser com ninguém Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Nós sabemos que os nossos filhos nem vão nascer Nem vão nascer Nós sabemos que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Evento cancelado, destino diferente Curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Fechera mesmo, baby Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Danieze Santiago Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Danieze Santiago Danieze Santiago Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinha sem ninguém Já deixei Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o teu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração Que bate muito forte por você Por amor Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Danieze Santiago Será que é melhor eu tentar te esquecer? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Eu sei Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração Preciso acalmar o meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Daniese Santiago Daniese Santiago Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar De afundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, nega Nega não tá assim E vai piorar se não der um cheiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, nega não tá assim E vai piorar se não der um cheiro pra mim Daniese Santiago Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, nega Nega não tá assim E vai piorar se não der um cheiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, nega Nega não tá assim E vai piorar se não der um cheiro pra mim Daniese Santiago Daniese Santiago Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega, ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Naniesi Santiago